Põe aqui, quero ver, ó. Presta atenção no recado desse sujeito aqui, ó. Isso é malandro! Vai lá, fala Tubinho! Tá cavando? Tá cavando! Alô, pessoal de Piracicaba! Nós do Circo de Tia Tubinho estamos aqui na cidade de Araras. Mano, tá vindo muita gente de Piracicaba visitando a nós. Por que você não veio ainda? Vem dar risada com a gente e aproveite, porque a nossa temporada aqui em Araras é uma temporada bem curtinha e depois a gente vai pra mais longe. Então aproveite e vem dar risada com a gente. Estamos em Araras esperando por você. Um beijo! Falou, Tubinho! Valeu! Eu fui ontem lá no Circo de Tia... Eu não sabia, né, Maria? Fomos ontem lá no Tubinho! Tubinho é maravilhoso! Muito bom, tá em Araras, viu, gente? Aproveite que, ó, agora são duas semanas pra ir embora. Vai sair de férias o Circo de Tia Tubinho. Eu não sei onde vai voltar, qual cidade. Pode ser que volte longe. Então o maior palhaço do Brasil está em Araras. Lugar muito legal lá, um terreno muito bacana em Araras. Tem muito pra esse cabaneiro pra lá. Eu convido vocês pra ir até o Circo de Teatro do Tubinho.